E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir a programação das lives para esta quinta-feira, dia 9. E em seguida eu vou falar também em alguns shows confirmados presenciais para esta quinta-feira. Sem mais relações, confira agora as principais lives de hoje. E a partir das 14 horas no YouTube pode ir para a Super Live com a convidada Lara Silva. No YouTube galera, o link vai ficar aqui na descrição, é a partir das 14 horas. Lembrando também que vai rolar a live podcast. No Instagram podcast é a live com a convidada Laís Moreira. Você não pode perder, link na descrição, Laís Moreira a partir das 18 horas no podcast. Lembrando também que rola a Super Live com o Wilton Pinheiro. Busca o Vive em Casa às 20 horas no YouTube. E aí vai perder a Super Live, o link vai ficar aí na descrição. Confira a próxima em seguida. Agora vamos conferir alguns shows confirmados para esta quinta-feira, shows presenciais. Hoje tem show, show do Bruno e Marrone também, Diego e Victor Hugo. Live de Curitiba. Você não pode perder ingressos esgotados. Lembrando também que hoje também tem show do Safadão na cidade de Pedra Branca. A galera não pode perder no Ceará, show do Safadão. Confira o próximo. Hoje também tem aniversário de Teotônio, Viela. Com o Tassiso do Acordeão e também Kevin Johnny. E a Vini Vini, um super show. A galera do Teotônio, comenta aí. Vai curtir hoje esse super show. 35 anos, Teotônio e Lela. Então isso galera, são as principais lives de hoje também. Alguns shows confirmados para esta quinta-feira. Quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Se faltou alguma live ou algum show, pode escrever nos comentários. Com o nome da Artística, é pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho